Vamos chegando a 35, na marca do pênalti, Guilherme Bissoli, um dos artilheiros do Brasileirão, tem batido muito bem os seus pênaltis. Mas do outro lado está Cássio, numa fase iluminada, vivendo um grande 2022. Só mais você, Cássio, 35 na primeira etapa. Bissoli, a bola, o gol, Cássio, 35 na primeira etapa, tem a chance de abrir o placar, o Havaí é maior do jogo. Partida até agora fechada, truncada. O Bissoli, na risca da grande área, olhando firme para a bola, aguardando a autorização de Wilton Pereira Sampaio. Ele contra Cássio, jogadores do Corinthians tentando desestabilizar, agora sim autorizado. O Bissoli tomou distância, paradinha, pé direito, bateu. Gol! 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 Avaí! Gol! Gol! Bissoli para abrir o placar na nessa cara! Cobrança firme de pé direito! Ele desloca o Cássio, caiu para o canto direito da sua meta o goleirão corintiano! Bissoli batendo o canhoto! Guilherme Bissoli, 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 Bissoli! Pissoli De pé direito o pé que balança a rede Abre o placar em Florianópolis Na ressacada Põe o Havaí na frente Cássio confere que ela está lá no fundo do seu gol Pissoli 1 para o Havaí 0 para o Corinthians Renato Augusto levantando a boca do gol Toque de cabeça do Balbuena Gol É do Corinthians Balbuena para empatar o jogo na ressacada Cobrançarias Canteio fechada na primeira trave Fabian Balbuena Para se redimir do pênalti cometido na primeira etapa Foi lá Ganhou de 3 marcadores Antecipou todo mundo Tocou de cabeça cruzado No canto esquerdo O Vladimir voou Pulou Mas nada poderia fazer Balbuena Fabian Balbuena Balbuena Fabian Balbuena De cabeça em empato O jogo na ressacada Vladimir confere que ela está lá no fundo do seu gol É gol justo Merecido Faz mais cera Vai Faz mais Pč Pč Tchau, tchau.